Essas religiões têm alguma procedência Ou alguma parte delas que contenha a cultura afro Ou seja, dos povos que vieram da afro É lógico que se iniciaram dentro das senzalas Então os negros vieram como escravos E ali, de forma velada, praticavam as suas religiões Inclusive fazendo uma espécie de fundição de credo De miscigenação de credo Então o que acontece? Na mesma senzala tu tinha o negro Iorubá E tu tinha o negro de etnia Bantu Hoje em dia, com estudos mais aprofundados A gente sabe que a Umbanda e Kimbanda São derivadas da etnia Bantu Congo-Angola E a prática, a prática da questão das ervas Da cura, da incorporação de espíritos de antepassados De parentes que morreram E aí a questão orixáista Ou a questão de inquices, voduns, etc. Ficava mais ligada a esses cultos Enfim, isso acaba sendo misturado ali dentro Não tinha como fazer um apartheid dessas religiões Porque o horário permitido para que eles fizessem Suas danças em volta da fogueira Era normalmente domingo à noite Por algumas horas Então assim, tu há de pressupor que todos esses cultos afro Eles foram misturados ali dentro da mesma roda Vamos dizer assim Do mesmo culto Uma mesma religião Tentando ali exprimir um pouco de cada uma delas Isso na libertação dos escravos Esse costume, ele se preserva Preste bem atenção Ele se preserva, né? Por essa fundição, né? Por essa miscigenação Dali sai uma coisa só O que acontece é o seguinte, meu querido O branco, ele acaba adentrando na religião Um dos exemplos disso é o Zélio Fernandino de Moraes A história está bem explicada aí Ele tinha problemas de saúde Dezessete anos de idade A família o leva em um terreiro Para se consultar com o preto velho Isso antes dele ter lá o esquema dele Lá na casa cardecista O Zélio seria mais ou menos assim O branco entrando para dentro da religião Por uma questão política Uma questão de perseguições à época O Zélio, que vinha de uma família espírita E católica, por que não dizer Ele acaba, num viés caritativo Ele acaba pendendo para o lado do cardecismo E ele faz essa religião afro também Com uma filosofia cardecista cristã E para isso, para que não conflitasse E fosse aceito pelos cardecistas cristãos Ele tem que retirar toda a parte de sacrifício Do culto Porque para os cristãos O último sacrifício foi Jesus Cristo Ele dá a própria vida para isso Então, assim, essa dissidência De Zélio Fernandino Da questão africanista Da coisa, do culto Ela é gritante no primeiro congresso de Umbanda Está em livro Eu vou te mandar o livro daqui a pouco, tá? Onde ele manifesta essa ideia De que deviam todos os praticantes Deixarem de ser atrasados Essa coisa do sangue Do sacrifício de animal E que ele pendia mais por um lado cristão Da coisa Ali há uma grande discussão Nesse congresso Ninguém aceita aquilo ali E ficam ali alguns poucos Tentando validar essa reestruturação Do que seria Umbanda Desse culto banto ameríndio Que acaba se transformando Num culto banto ameríndio Porém com filosofias e ditâmias Cristãos, kardecistas Então, assim Tu tem que separar isso em duas vertentes Se separa essa vertente de Zélio E se separam a grande maioria A vertente que mantém as práticas africanistas Ou seja, em corte Eu quero que tu lembre bem Da questão que eu te falei Que tudo era junto e misturado Dentro da senzala Então, quando tu, por exemplo Ia ser filho Entrava por uma casa de religião Tu tinha um sacerdote Que acabava fazendo Oferendas Cultos E práticas Para orixás Na visão africanista Para entidades de Umbanda E por que não dizer Entidades de Umbanda Povo de rua Então, como ele Tinha o poder do obé Da faca E ele sabia Que fazendo esse sacrifício Potencializaria O assentamento A ligação O que é o assentamento? O assentamento é a ligação do médium Com a entidade específica Então, quando tu faz um assentamento Para orixás na nação Tu está ligando Até pelo DNA mesmo O médium Com aquele orixá Se tu faz isso na Umbanda Que tu liga o médium A entidade E tu utiliza o sangue Para isso Tu tem uma amplificação Desse contato mediúnico Com essas entidades Então, eu te diria o seguinte Para quem vem Dessa filosofia De Zé Fernandino E se pauta Na filosofia Kardecista Acho um absurdo O corte na Umbanda Mas devo te lembrar Que a grande maioria Que ficou oculta E que hoje em dia Pela questão A partir dos anos 70 Melhor dizendo Pela questão De ter tomado Conta das mídias De que a verdadeira Umbanda É a que não tem corte Então, assim Esse povo que ainda Preserva o costume De sacrifício na Umbanda Ele está quietinho aí Não está falando nada Quer dizer Não é porque as pessoas Não falam Que não exista Eu vou tentar concluir Essa questão Explicando o seguinte O corte na Umbanda Nas casas que fazem Nas casas que têm Essa ligação Ou trabalham Numa questão hierárquica Onde o sacerdote Daquela casa Ou sacerdotisa Ele também é feito No Canomblé Ou no Batuque Ou no Tambor de Mina A filosofia dele De vida E pós-morte Ela é ligada Ao africanismo E essa questão Do corte Na Umbanda Ele não é Igual ao corte No Canomblé Ou no Batuque No Canomblé Ou no Batuque Bem sabe Que o corte É feito sobre ori A pessoa toma um banho De sangue E vai fazer sua deitada Afim de preparar Aquele corpo Tanto físico Quanto espiritual Para que possa Receber aquele orixá Ou aquele inquício Aquele Vodum Tenha estrutura E acabe não bolando no santo Bolar é aquela coisa De desmaiar Por não suportar a energia Então assim O que se faz Na Umbanda Enquanto corte Se utilizam animais Para transporte Seja de doenças Etc Então isso é uma forma De utilizar o animal Ele não precisa ser sacrificado Ele pode ser solto Vivo na natureza Ou seja A Umbanda pode utilizar animais Nesse sentido Quando se vai fazer Uma ligação Do médico Com esta entidade E vai se utilizar O sacrifício O sacrifício é feito Para o orixá Ou a vibração De orixá No qual Aquela entidade Vem Vou te explicar Muito fácil Eu sou de Ogum Beramar Na Umbanda É o chefe Do meu terreiro Aqui E a minha casa Leva esse nome O nome dele Ogum Beramar É um falangeiro Da falange de Ogum Então esse sacrifício É feito Para a vibração No qual Aquela entidade Vem Então isso Fortaleza A entidade Em si Pois vai ter Uma vibração Daquele orixá Mais aproximada Da entidade Ou seja Ogum Beramar Espírito Terá mais Forças Dessa vibração De Ogum Para poder trabalhar E eu Enquanto médium Terei Uma ligação Maior Com a minha entidade E mais ainda A minha entidade Terá de onde Retirar energias Não dependendo Tanto da corrente Mediúnica A corrente Mediúnica Que bem sabe É os médiums Dando as mãos Cantando pontos Tudo isso Essa umbanda De salão Que a gente tem hoje Que tem 30 40 médiums Dando as mãos E doando energias Isso é uma coisa Muito Eu posso dizer Muito contemporânea Mais atrás De 20 anos Para trás Era tudo muito Na pessoa Daquele médium Ou seja Cada terreiro Tu tinha ali O guia-chefe Se manifestando Sem muitos médiums De incorporação Na corrente Então Tinha Poucas pessoas Para doar Energias Para um trabalho De cura Ou de paz Tudo isso Então havia A necessidade De se coletar Essa energia De algum lugar Como sacerdote Ele sabia manipular Isso Tinha o seu Obed-nação Então ele fazia Esse corte Para a entidade Na vasilha Jamais Sobre a cabeça Do médium Ele não podia Passar A entidade De umbanda Acima do orixá O sangue Na cabeça Ia somente Para o orixá Eu estou fazendo Um passeio Por várias áreas Para ver se tu me entende E até talvez Repense Alguns conceitos De umbande Obrigado.